Música Os avanços tecnológicos e os benefícios e facilidades trazidos pelos celulares são inúmeros e indiscutíveis, porém o uso abusivo e sem controle desses aparelhos pode gerar transtornos e sérias dificuldades pessoais e sociais Além disso, de acordo com a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico responsável pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes o uso inadequado do celular impacta negativamente no ambiente escolar e a utilização por longos períodos pode causar ansiedade, instabilidade emocional e até o diagnóstico de depressão Por essas e outras, a Prefeitura do Rio proibiu o uso de celular nas escolas da rede pública municipal O decreto estabelece que os dispositivos fiquem guardados na mochila desligados ou no modo silencioso durante todo o período em que o estudante estiver na escola salvo algumas exceções E é sobre isso que vamos conversar no Alerje Debate de hoje com o subsecretário municipal de educação, Hugo Nepomuceno com a professora do terceiro ano do Ensino Fundamental I, Rosemary Barbosa de Jesus Costa e com a Roberta Cardoso Afo, mãe de dois filhos estudantes de escolas municipais Sejam muito bem-vindos ao Alerje Debate Subsecretário, pra gente começar esse programa eu gostaria que você explicasse pra gente como que foi essa tomada de decisão aí por parte da Prefeitura parece que várias pesquisas foram feitas antes, inclusive uma consulta pública aí foi realizada pela Secretaria de Educação queria que você falasse pra gente como que foram feitas essas pesquisas, essa consulta pública e como que a Prefeitura resolveu aí tomar essa decisão de proibir o uso de celular nas escolas Olá Flávia, Roberta, Boze o debate super necessário, né, e essa medida aqui na Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro as nossas unidades escolares, ela foi tomada a partir de um amadurecimento também da nossa rede de ensino ano passado, nós já havíamos proibido o uso de celulares em sala de aula mas ainda era permitido nos momentos de intervalo, de recreio, né, e outros espaços da unidade escolar no final do ano a gente soltou uma consulta pública pra nossa comunidade escolar e não era uma consulta pública pra fazer uma enquete, né, se os responsáveis ou se os profissionais ou se a sociedade civil como um todo era a favor contra o uso de celular mas a consulta pública, ela primeiro colocou esse debate na rua, né, isso é super importante e segundo, a gente colheu ali também, né, sugestões, sinalizações permitimos que a sociedade também contribuísse com várias colocações ali pra que a gente pudesse amadurecer essa tomada de decisão e aí, no início desse ano, a gente, o prefeito Eduardo Paes, soltou o decreto fazendo essa proibição, pra além da sala de aula também, nos intervalos das nossas unidades escolar e o que a gente quer com isso é muito claro que os nossos estudantes aproveitem tanto o tempo dentro de sala de aula quanto o tempo que eles possuem nos intervalos, nos recreios pra fazer suas interações sociais, pra poderem brincar enfim, aproveitar ali o relacionamento com os demais colegas e pra que, de fato, eles vivenciem essa experiência que é você estar na escola fazendo bons relacionamentos, aprendendo e cada vez mais ali também avançando nos seus estudos É, subsecretário, essa consulta pública aí parece que 83%, né, mais de 80% das pessoas que foram ouvidas aí pela secretaria eram favoráveis à proibição do uso de celular nas escolas, né Esse resultado, esse número, ele surpreendeu a secretaria, sim, a prefeitura Foi além do esperado? Essa expressiva participação, nós tivemos uma participação bem expressiva nessa consulta pública e as contribuições indicando ali o nível de aprovação dessa medida também não vou dizer que nos surpreendeu, né, mas foi, nos deixou muito felizes, né porque, de fato, a sociedade civil se engajou nesse debate demonstrou o que a própria sociedade quer que muitas vezes ali, quando a gente vai promover esse debate do uso de celulares no senso comum, a gente tende a acreditar que as famílias, né, vão querer que os filhos ali utilizem esse celular nas escolas mas o que a sociedade está apontando pra gente é exatamente o contrário, que está na direção do que a prefeitura decidiu também, ou seja Os pais querem que os filhos, de fato, tenham ali uma boa convivência dentro da unidade escolar que eles aproveitem as aulas, que eles se concentrem no que o professor está promovendo ali em termos de interação dentro de sala de aula que eles também façam amizades, que eles brinquem que eles consigam aproveitar esse momento único que a escola pode promover pra eles Então, eu não diria que nos surpreendeu mas nos deixou também muito felizes ali o engajamento dos pais e dos demais colaboradores da comunidade escolar ali no sentido de participar e contribuir com essa tomada de decisão que nós tivemos Só pra gente fechar aqui, subsecretário, sobre essa questão da pesquisa ela foi realizada com a sociedade civil como um todo ou com a comunidade escolar especificamente? Perfeito, sociedade civil como um todo todos puderam fazer suas contribuições especialistas, responsáveis de alunos as pessoas aí que tem uma preocupação com a falta da educação então todos puderam, de fato, ali fazer suas contribuições Tá certo, muito obrigada, subsecretário E Rosemary, você já é professora aí da Rede Pública Municipal há mais de 20 anos, né? Com a sua experiência, toda a sua vivência aí de sala de aula aqui no município do Rio principalmente você acha que foi realmente importante tomar essa decisão aí pra proibir o uso de celular nas escolas? Sim, com certeza É muito importante porque a percepção geral dos professores é que os alunos estão tendo uma dificuldade maior na compreensão de leitura escrita eles estão muito dispersos porque o uso de tela ele é muito difícil de ser controlado dentro das suas casas suas residências, né? E as pesquisas que a prefeitura realizou recentemente tá de acordo com o movimento mundial a gente tem países como Suíça, Suécia que estão fazendo um movimento contrário de realmente retirar as telas, né? desse trabalho educacional e fazer um trabalho mais analógico as crianças, de um modo geral elas, hoje, elas não sabem conviver com o tédio e a gente tem, assim, tédio aí uma resposta positiva que é o quê? o uso do celular a gente precisa do tédio pra fazer a ponte com a imaginação você tem um tédio, imaginação, resposta o celular, ele acaba prejudicando muito o desenvolvimento das crianças e, então, assim, na escola, de um modo geral a gente tem a parte da pesquisa a gente consegue fazer as pesquisas de modo direcionado através de outras ferramentas, né? como computador até mesmo como um tablet mas em matérias e aulas específicas as crianças, elas não têm essa maturidade pra poder fazer esse uso do celular de forma madura então é muito difícil pra gente que estamos na era tecnológica principalmente depois da pandemia que as crianças passaram, ficaram muito tempo fazendo as aulas online, em casa então é muito complicado você administrar esse tempo de tela então, na escola, a gente consegue fazer um trabalho muito mais aprimorado porque a escola é um lugar de relações humanas Tá certo E, Roberta, você, assim, como mãe e também, se você puder falar pra gente um pouco você tem dois filhos aí que estudam em escolas municipais, né? Você foi a favor dessa proibição? Chegou a participar dessa pesquisa? Não, eu não participei da pesquisa porém, eu sou muito a favor porque, como a Rose disse é difícil você controlar o tempo então, o mínimo que eles ficam são quatro horas então, eu acredito que até pro foco pra interação social deles é muito importante porque na tela a gente tem aquele mundinho e a gente fica ali agora, quando tá em fala de aula você tem os colegas diferentes pessoas diferentes maneiras de lidar estimula a criatividade deles estimula a interatividade social, né? É, e qual que é a idade dos seus filhos aí, Roberta? Acho que é uma criança e um adolescente, né? E fala um pouco pra gente como é que é a relação deles com o celular, né? O adolescente, ele tem 13 anos então, ele é muito mais ligado ao celular porém, eu estipulo o tempo, né? Ó, temos um momento é o momento disso, o momento daquilo Ah, mas os meus amigos tem sempre os amigos, né? Meus amigos ficam a gente conversa ali a gente conversa sobre escola não é só futebol não é só jogo mas, por que não marcar um encontro, né? A menor, que tem oito ela já não faz tanta questão do celular assim ela já consegue interagir mais mas o que não significa é que ela também não gosta de jogar seus joguinhos interagir com os coleguinhas no celular A menor, ela tem quantos anos? Oito É, uma de oito um de treze, né? Isso, é E aí, você tem que... Inclusive, aluna da Rose Ah, ela é aluna da Rose? É Você, em casa você já falou aí que você estipulou aí um período de quatro horas para eles, né? Não, não Não, não É, na escola porque eles ficam na escola um período de quatro horas sem as telas Ah, sim Em casa, eles ficam duas horas Entendi Então, você como é que é a rotina deles assim, em casa com o uso do celular? Existe algum outro combinado além desse de duas horas? Eles podem acessar qualquer conteúdo ou você tem também aí um certo tipo de monitoramento em relação ao que que eles vão estar usando ali no celular de fato? Então, no dia a dia eu estipulo menos horas durante a semana porque eles têm as atividades cotidianas e cada um faz É... Eu tenho controle dos pais no meu celular eles não acessam qualquer tipo de conteúdo eu fico de olho eu fico de olho nos vídeos fico de olho nas páginas que são acessadas nas conversas do WhatsApp eu não deixo qualquer pessoa ter acesso ao WhatsApp por mais que sejam familiares, amigos ah, são amigos da família não eu não permito esse tipo de relacionamento né e eu estou sempre de olho sento a gente conversa sobre ah, tenho curiosidade vamos ver juntos vamos pesquisar juntos falar sobre tal situação não é livre acesso porque assim como é bom a tecnologia do celular é bom se nós às vezes perdemos o controle vocês imaginam eles né e simplesmente ah, apareceu eu vi na internet a internet foi legal eu aprendi ali então eu fico sempre de olho tanto no maior quanto na mais nova Tá certo é... subsecretário é... a gente sabe aí a gente viu até pelo relato da mãe que está sempre de olho ali acompanhando a gente sabe que é importante ter esse acompanhamento a escola também faz o seu papel com esse com essa proibição pra justamente também ter um acompanhamento não deixar aí a livre demanda dos alunos né tão importante também pro aprendizado e pro foco deles em sala de aula agora em alguns momentos o uso do celular nas escolas ele vai ser permitido né não sei talvez acredito que numa situação de emergência enfim se você puder explicar pra gente em quais situações realmente não é mais permitido o uso do celular nas escolas mas em qual momento que os alunos no caso podem fazer o uso desse celular é perfeito Flávio assim acho que a Roberta ela traz aqui alguns exemplos né de uma parentalidade positiva né de ficar ali mediando esse uso do seu filho né com esse dispositivo porque o celular ele dá acesso ao mundo né como se fosse uma praça pública então é muito importante que de fato esse acesso ele seja muito bem ali monitorado né pelos responsáveis a gente tem uma permissão muito clara quando o professor precisa fazer o uso pedagógico da ferramenta então uma pesquisa em sala de aula ele vai comunicar as famílias ele vai comunicar ali a direção vai fazer isso de forma organizada até porque os nossos professores eles fazem o seu planejamento de aula e tendo uma necessidade de incorporar esse dispositivo pra enfim ter uma um uso específico isso vai ser comunicado às famílias as famílias vão poder enviar e o professor vai poder utilizar tranquilamente ali uma finalidade pedagógica a gente também permite o uso de celular pra questões de segurança então por exemplo a cidade tá com uma previsão ali de entrar no estágio operacional 3 o nosso centro de operações de resiliência que o COR ele indica uma situação que a cidade vai estar no alerta máximo então naquele caso específico também o aluno ele vai poder fazer o uso desse celular porque muitas vezes a família vai precisar ali ter um contato mais emergencial né tudo mais você também tem uma liberação pra questões de saúde então é um grupo de alunos bem residual na nossa rede mas que pode ter ali uma necessidade da família ter um contato maior com essa criança que tem uma necessidade pra fins médicos né desde que ali muito bem combinado né enfim atestado também ali com documentações que a família traz pra escola e que a direção vai mediar todo esse contato então de novo é uma medida que foi muito bem amadurecida foi também implementada com muito diálogo com as necessidades que a escola tem no seu dia a dia e acho que por isso inclusive a gente tem tido uma recepção muito positiva das famílias e dos profissionais por quê? Porque tem atendido dentro da flexibilidade que é necessária a necessidade que esse familiar tem muitas vezes né de entrar em contato lembrando que a gente ampliou os canais de contato também com as nossas unidades escolares agora todas as nossas unidades escolares também atendem via WhatsApp né então você tem um celular institucional em cada unidade escolar nossa que as famílias podem fazer agendamentos mandar WhatsApp ali também pra poder mandar algum aviso pra escola então pra favorecer também esse contato direto e com isso a gente conseguir ter uma relação muito harmônica com as famílias com os nossos profissionais garantindo que o aluno de fato esteja bem atento a todo o movimento que está acontecendo na escola Subsecretário você falou aí já da parte da questão de saúde né mas alunos que tem algum tipo de deficiência que talvez precisem do celular aí pra auxílio em sala de aula como é que é feito nesses casos? Perfeito a tua pergunta também ela é muito pertinente falável porque de fato a gente já tem um monitoramento desses alunos até porque quando eles são incluídos eles já levam toda a documentação do laudo né de toda a necessidade de mediação também que esses alunos precisam ter nessas escolas até porque nós temos esse acompanhamento sala de recursos né todo um acompanhamento pra que eles possam ter essa inclusão feita de forma mais efetiva possível e aí sim você tem alguns aplicativos em celulares que contribuem nessa mediação pedagógica de sala de aula e nesses casos é perfeitamente validado ali e autorizado que ele utilize o celular pra essa finalidade tá certo Rosemary você com a sua vivência em sala de aula também você acha que o celular o uso do celular ele atrapalha o relacionamento dos alunos e favorece mais os casos de bullying por exemplo sim inclusive tem alguns relatos né de algumas escolas particulares onde acontece o bullying virtual então assim a gente tá numa era muito complexa né a era das redes sociais então as demandas de saúde mental são muito altas né passamos por uma pandemia estamos retomando né a nossa rotina a nossa vida e é muito complicado pra eles porque hoje os adolescentes de um modo geral eles entendem que eles são amados a partir da quantidade de likes que eles recebem então é muito complicado isso né então a escola é um lugar que ela favorece as relações humanas a escola é um espaço onde eles dividem onde eles compartilham hoje as crianças né até por conta da rotina dos pais os pais que trabalham fora por conta da violência de um modo geral a escola tem sido o principal lugar né o espaço de convivência dessas crianças então é o lugar de interação deles e a escola é um lugar revolucionário né as experiências que são vividas dentro da escola elas são muito únicas então sim eu acho que é a prefeitura teve uma atitude né exemplar mesmo que corrobora com o pensamento dos professores né de um modo geral a gente tem essa percepção né de que o celular ele causa uma distração muito grande nas crianças e a escola é um lugar que a gente precisa concentrar é um lugar que a gente tem as bibliotecas nós temos livros nós temos um trabalho pedagógico que é feito de forma muito comprometida então eu acho que só os benefícios do dessa do não uso do celular nas salas de aula ele tem sido assim visto a olhos nus eu ia te perguntar também você falou aí do lado dos professores né qual que é o principal argumento dos professores no geral contra o uso de celular nas salas de aula basicamente é a atenção dos alunos né se o aluno tá assistindo uma aula e ele tem uma rede social se ele tá com o celular na mão obviamente que ele vai mexer nesse celular a criança né o aluno ele não vai ter essa percepção de que ah eu vou prestar atenção na aula até porque quando eles estão fazendo uso do celular eles tem assim um bombardeio né de ah informação é vídeo é áudio é tudo e na sala de aula a gente precisa da concentração né as leituras precisam de concentração como eu já tinha falado antes as crianças tem muita dificuldade de lidar com o tédio eles tem dificuldade de se concentrar então na escola a gente faz todo esse trabalho também então a escola é esse espaço de concentração de pesquisa também mas de uma pesquisa mais direcionada e eles não têm eles ainda não conseguiram chegar a esse nível de autonomia de administrar um celular dentro de uma sala de aula é ou Roberta realmente você acha que eles não têm essa consciência a importância de saber mesmo o tempo exato para usar o celular né o que é melhor para eles e aí você acha que é realmente importante que essa resposta ela venha de cima para baixo aí seja da escola ou seja de casa sim acredito que sim porque falo no meu caso pelos meus filhos quando o tempo passa como eu disse eu tenho aquele aplicativo de controle dos pais ah mas eu estou vendo um vídeo estou assistindo um filme ah mas é sobre às vezes sobre a matéria que às vezes eles assistem mundo curioso curiosidade mas está tão legal sim mas existe o seu tempo porque se a gente ah está muito legal eles não param realmente até a gente mesmo a gente ah mas é só um pouquinho e desse pouquinho quando você vê você já passou muitas horas ali na tela e acaba não fazendo o que você deveria fazer então eu uso o controle dos pais que que é eu tenho acesso eu bloqueio do meu celular quando o tempo é ultrapassado você falou para a gente às vezes já é difícil imagina para uma criança para um adolescente a tecnologia a tela não só o celular a televisão é um atrativo a gente distrai fica preso ali por horas às vezes então é realmente importante controlar esse tempo eu vou ter que interromper esse nosso bate-papo para um rápido intervalo mas a gente volta já já não sai daí não Estamos de volta com o segundo bloco do Alerje Debate de hoje falando sobre a proibição do uso de celular nas escolas municipais do Rio com o subsecretário municipal de educação Hugo Nepomuceno com a professora Rosemary Barbosa de Jesus Costa e com a Roberta Cardoso Afo mãe de estudantes de escolas municipais a gente falava agora sobre essa questão do tempo do uso da tela e você também falou Rosemary da questão do foco a importância do foco na aprendizagem a gente falava também da questão das redes sociais que é realmente um grande atrativo principalmente para os adolescentes você acha que essas redes sociais seriam o grande vilão o principal para desviar a atenção dos alunos em sala de aula sim eu acho eu acredito que sim porque as redes sociais elas trazem muitas informações muita diversão para eles né e eu acho que tem momento para tudo assim a gente é inegável como a internet veio para poder revolucionar o conhecimento e isso precisa ser feito de forma organizada né direcionada então é muito bacana quando a gente estou dando uma aula e os alunos a gente discute um determinado assunto e eles vão para casa e pesquisam sobre esse assunto né mas as redes sociais é um lugar que eles querem ver determinados conteúdos querem dançar querem brincar é um momento de diversão né então ainda que a gente entenda que sim eles podem adquirir conhecimentos através dessas interações a escola é um espaço de ensino formal né então assim é um lugar que a gente tem para poder exercitar aprimorar e desenvolver todas as outras habilidades que são importantes para ele na vida deles cotidiana na vida profissional na vida educacional desses alunos então assim é importante que eles aprendam a ler corretamente é importante que eles desenvolvam a escrita e as redes sociais não vão trabalhar isso que é trabalhado na escola então a escola direciona esse conhecimento e esse aprendizado então eu acho que sim nesse sentido as redes sociais elas acabam sendo realmente o nosso maior vilão aí é nessa questão do uso dos celulares da escola é inclusive eu acho até que eles sabem disso porque tem uma pesquisa é que foi feita e acho que não só uma é que indica com que 8 em cada 10 alunos brasileiros aí adolescentes na faixa dos 15 anos você vê 8 em cada 10 dizem que se distraem realmente com as redes sociais e com o uso dos celulares em sala de aula então aí a importância mais uma vez né é dessa medida tomada pela prefeitura do rio e eu queria que você falasse pra gente qual a importância real do foco do aluno a concentração do aluno ali é totalmente voltada pra questão é dos estudos mesmo em sala de aula Rosemary a gente tem pesquisas que estão demonstrando o tempo todo pra gente que o cérebro das crianças não se beneficiam do aprendizado do ensino com base em telas é importante a gente a pesquisa é importante esse trabalho mas o ensino de um modo geral ele precisa de concentração a escola é o lugar de desenvolvimento humano a escola é o lugar de espaço de desenvolvimento intelectual e a leitura e a escrita elas são processos que exigem da criança que exigem do aluno um foco né pra fazer uma leitura o aluno precisa estar concentrado né com base nessa leitura na fluência na leitura esse aluno vai desenvolver a sua escrita né a concentração pras resoluções matemáticas os cálculos precisos eles precisam de concentração então não tem como você fazer um trabalho direcionado se a criança não tem foco né então a participação das aulas o entendimento as discussões e os debates o aluno precisa estar focado no que está acontecendo na sala de aula naquele momento que é para isso a escola as aulas elas são voltadas pra esse momento pro desenvolvimento das habilidades cognitivas pro desenvolvimento das habilidades humanas então pra que a gente consiga realizar esse trabalho de forma plena é necessário que os alunos estejam focados e concentrados é subsecretário como a Rosa já falou aí o tempo de exposição às telas aí né ao celular ele pode afetar de forma negativa realmente o desenvolvimento das crianças e dos adolescentes né dos nossos estudantes e aí pode gerar transtornos também questão de ansiedade depressão a gente sabe que isso pode ter relação aí com a dependência do celular né do uso do celular queria que você falasse pra gente se a secretaria vem atuando nesse sentido também e pensando em formas de tratamento essa questão da ansiedade da depressão dos alunos né que já talvez tivessem aí alguma dependência com o celular e que agora com essa proibição possam sentir de alguma forma é perfeito a gente tem primeiro é uma questão de equilíbrio né acho que a Rose ela aborda de maneira muito cirúrgica que o equilíbrio que nós temos que ter com tudo na vida inclusive com esse tempo né então quando a gente fala da exposição excessiva é só a gente pegar o caso eu também sou pai né falando aqui do Roberta Rose também quando a gente tem uma criança assistindo televisão ela vai ficar sentada ali tranquilamente três horas de forma passiva olhando pra tela né e quando você desliga a televisão e essa criança não tem mais aquela tela ali pra ficar apenas observando ela vai criar ela vai pegar um papel ela vai desenhar ela vai construir se for uma criança pequena ela vai construir a casinha dela ela vai criar personagens vai criar narrativas pra uma história que ela tá inventando ali no momento vai brincar se ela tem um irmãozinho em casa se ela tá numa pracinha ela vai inventar uma brincadeira e naquilo ali ela tá em movimento ela tá também criando situações tá botando a mente dela pra funcionar tá também desenvolvendo questões de aceitar regras respeitar regras entender o espaço do outro então tudo que a gente tá falando aqui é de fato de desenvolvimento humano né então é muito importante que a gente não atravessa essa etapa tão importante que as nossas crianças e os nossos adolescentes eles precisam passar e é evidente pra uma criança ou um adolescente que já tá numa situação inclusive ali de muita exposição a gente tem que ficar observando com muito cuidado como que eles vão reagir a essas medidas então no âmbito escolar a gente tem as nossas equipes inclusive do INAP o PROINAP que é um programa interdisciplinar de apoio às escolas que fazem trabalho com as nossas unidades escolares abordando diferentes temas e certamente esse é um dos temas que eles estão muito atentos a gente tem os nossos profissionais também que identificam determinadas situações a gente tem na cidade do Rio de Janeiro na Secretaria Municipal de Educação o programa Saúde na Escola em que a gente aborda também essas diferentes questões ali pra poder dar um suporte pros nossos profissionais e pras famílias também assim como é muito importante a gente fazer essa parceria com a própria família pra que a família traga feedback de como que essa criança ou esse adolescente tá se posicionando frente a essa proibição nas suas casas e a gente como profissional da educação também passar essas sinalizações pra que a gente possa caminhar nos juntos é muito importante o Flávio que a gente entenda que a gente não é contra a tecnologia eu acho que todas as falas aqui foram muito felizes nesse sentido é importante que os nossos jovens cresçam entendendo e sabendo manusear dispositivos eletrônicos computador tablet celular enfim criar ali aplicativos que solucionem problemas inclusive nas nossas unidades escolares a gente tá ali promovendo a inserção de diversas ferramentas tecnológicas nas nossas salas de multimédia nossos colaboratórios também nas escolas que possuem computadores então eles possuem esse acesso a questão é como que a gente planeja que esse aluno utiliza esse acesso pra uma finalidade específica e que vai contribuir com a aprendizagem dele esse é que é o principal ponto se o uso desse dispositivo eletrônico tá dentro de um planejamento pra que ele possa aprender pra que ele possa se desenvolver desenvolver uma determinada habilidade uma competência isso vai ser super bem vindo agora o que não pode é o professor em sala de aula ou a escola ficar competindo com o algoritmo da rede social um algoritmo que foi feito pra prender a atenção desse aluno o tempo todo naquela rede social e aí ele fica passivo fica igual um zumbi em frente à tela e não interage mais com ninguém no seu entorno então o que muitas vezes a gente via observando até mesmo nos recreios das escolas é que cada um tava na sua ilha e isso é muito comum inclusive a gente ver fora da escola a gente vai num shopping hoje no domingo as famílias estão almoçando na praça de alimentação no restaurante em todos os lugares cada um tá com o seu celular ali navegando na rede social vendo vídeo interagindo respondendo com pessoas que estão a quilômetros de distância mas elas são incapazes de conversar de ter um diálogo com quem tá na frente delas enquanto se vê ali já passou uma duas, três horas então é exatamente contra isso que a gente tá combatendo e é muito importante a gente estar atento também a esses efeitos que a proibição ela pode ter também no sentido ali da da dependência desse aluno mas a gente tá aqui também com toda a nossa estrutura preparada pra lidar com isso subsecretário você falou aí tem um lado positivo do celular é claro a gente sabe que a tecnologia ela veio pra ajudar em muitas questões esse avanço tecnológico é importante e eu acho que não vai parar de avançar daí pra frente a gente só vai evoluir mesmo nas questões tecnológicas o mundo vai ser cada vez mais digital mais tecnológico penso assim né mas é importante saber ter esse cuidado aí mediar essas questões nessa linha tênue aí do quanto é bom e do quanto é ruim agora pra fins pedagógicos os professores eles podem utilizar os celulares em sala de aula podem permitir que os alunos utilizem o celular em sala de aula pra uma atividade específica por exemplo pode sim pode sim Flávio não só pode como deve também né incorporar ferramentas tecnológicas partir ali da contribuição do próprio celular do aluno pra fazer alguma interação alguma pesquisa específica enfim fazer alguma programação se estiver trabalhando ali com algum aspecto de robótica isso é perfeitamente autorizado desde que esteja no planejamento do professor né então o decreto na realidade ele é uma medida que inclusive ele dá apoio e suporte ao professor né no que ele quer desenvolver de acordo com o planejamento dele mas também no que estava interferindo na sua aula né então a gente dá um respaldo a esse professor em relação à proibição naquele uso inadequado em sala de aula que muitas vezes colocava o professor numa situação de exposição ali no sentido de uma proibição local dentro da sua sala então a gente agora vem com todo esse aparato também quanto prefeitura apoiando ali também essa proibição em sala de aula e fora dela é muito importante destacar Flávio quando a gente fala da importância da tecnologia nas oportunidades que esses nossos alunos terão quando eles estiverem incluídos no mercado de trabalho e tudo mais é que e eu costumo dizer isso com os responsáveis o que vai fazer com que esse adolescente esse jovem ganhe o mundo não é se ele sabe ou não manusear um computador ou um celular é como que ele utiliza esse computador esse celular ou essa tecnologia para solucionar problemas e para solucionar problemas é muito importante que essa criança desenvolva pensamento crítico é muito importante que essa criança esse adolescente aprenda a ter boas ideias que ele pense nos problemas da sua comunidade que ele pense em trazer soluções para esses problemas e aí sim a tecnologia ela vem em suporte a essas soluções quando a gente faz essa proibição a gente está dando vazão a outro aspecto que é fundamental na escola que é o aluno pensar criticamente que é o aluno interagir com os colegas construir projetos coletivamente e aí sim nesse momento você incorpora a tecnologia como mais uma ferramenta ali para auxiliar nessa construção de bons projetos isso é o que vai fazer com que os nossos crianças e adolescentes de fato se formem e tenham excelentes oportunidades porque ele vai ter essas ferramentas a mão ali para ele poder trazer essas soluções na prática você falou da questão do respaldo da prefeitura e também aos profissionais da educação né subsecretário vamos imaginar um caso que um aluno resolva utilizar o celular na sala de aula descumprir o decreto aí a proibição a professora oriente que ele vai até a direção da escola ele resolve não sair da sala de aula também não respeita a direção como que a lei ela vai ser cumprida de fato aplicada de fato aí na sala de aula e como é que vai ser esse respaldo aí da prefeitura para que realmente o uso do celular seja de fato proibido em sala de aula e que os professores aí como é que vai ser essa dinâmica com eles e direção enfim todos os profissionais aí da educação se houve também alguma orientação a eles nesse sentido sim a gente tem a gente teve um período o decreto ele foi publicado ali no início de fevereiro antes das aulas iniciarem nós tivemos um período de adaptação divulgação da medida de conscientização não só das crianças dos nossos alunos ali mas também das famílias em relação a essa medida porque é importante Flávio a gente sinalizar o seguinte nós estamos no ambiente educacional então para que todas as medidas sejam elas proibitivas ou de orientações que elas de fato entrem na cultura escolar que elas sejam incorporadas na cultura escolar e nada melhor do que a gente fazer isso com conscientização agora evidentemente se você tiver algum aluno que queira ali atravessar essa barreira do que é permitido descumprir essa medida a gente tem ali desde as advertências que podem ser aplicadas até uma aplicação mais rígida mais dura do regimento escolar então por exemplo o decreto ele já prevê ali a apreensão temporária do celular para que a gente possa também ver para as famílias a gente tem nas nossas unidades já os nossos regimentos escolares que tratam das questões disciplinares comportamentos e que tem medidas ali também seja mais brandas de advertências verbais ou outras medidas ali que podem combinar inclusive transferências de escola quando a gente tem situações mais graves acontecendo na unidade e que a gente não vai se furtar ali e aplicar se tivermos ali uma conduta muito exacerbada por parte do estudante É fundamental também que a família abrace a causa esteja junto da escola em todos os sentidos para ajudar nesse desenvolvimento dos alunos em prol da melhoria e da aprendizagem e do foco concentração em sala de aula Roberta como é que é com os seus filhos assim eles já sentiram essa questão da proibição do uso do celular eles tinham o costume de levar o celular para as escolas continuam levando para alguma emergência alguma coisa como é que funciona e como é que está sendo assim na casa de vocês essa experiência É, está sendo tranquilo porque eles nunca levaram ou nunca fui a favor de levar o aparelho para a escola até porque essa necessidade da interação social com os amigos relação com aluno e professor eu acho muito importante e casa em outros locais tudo bem mas para eles está sendo super tranquilo o meu filho ele só fez uma observação de que os alunos estão mais agitados o bullying de certa forma diminuiu porque eles levam o celular e se acham livres né dono do outro dono de filmar tirar uma foto ah é só uma brincadeira e acaba agredindo o outro né de certa forma mas aqui em casa está sendo super tranquilo eu acho que para eles o baque foi ah proibiu mas peraí proibiu por quê como assim proibiu aí a gente vamos lá vamos conversar sobre proibiu porque algumas pessoas não sabem fazer uso correto olha o que acontecia você mesmo relatou o cyberbullying os xingamentos encontros que são marcados enfim coisas que acontecem quando os alunos as pessoas usam os celulares de forma errada agora o celular ele é muito prático também porque você tem ali o mundo nas mãos né então você consegue de repente fazer uma pesquisa mais rápida auxilia talvez nos estudos e nessas pesquisas em casa como é que é com vocês eles costumam utilizar mais o computador para fazer essas pesquisas usam o celular ainda e aí você trabalha nessa questão do controle ali de tempo mesmo como é que funciona essa questão dos estudos e a tecnologia em casa quando acontece de ah temos uma pesquisa vamos lá eles sempre sentam primeiro e falam conversa aí depois eu pergunto como que a gente vai poder fazer isso a gente tem o computador e eu evito o celular porque é aquela questão que a Rose falou tem sempre uma notificação tem sempre alguém que liga um colega que fala alguma coisa então nesse caso é melhor a gente evitar a distração e fazer uso do computador ou até mesmo de um livro revista quando é necessário o celular ele tem isso as redes sociais a gente já falou é um atrativo realmente e aí qualquer coisinha ali distrai a atenção do aluno que estava focado ali numa pesquisa na internet e aí já parte para a rede social já parte para uma conversa e esquece o que estava fazendo de fato e aí perde até o tempo que tinha ali para uso do celular e da tecnologia em si agora a Rose a Roberta tocou num ponto aqui que ela falou de percepção de que os alunos os filhos dela pelo menos relataram que os alunos estão mais agitados em sala de aula talvez pelo fato de ah proibiu proibiu mas como assim por que você já percebeu essa agitação em sala de aula ou alguma reação nesse sentido por parte dos alunos também existe uma diferença quando a gente fala de fundamental 1 e fundamental 2 talvez essa percepção ela seja maior no fundamental 2 no fundamental 1 como eles são menores eles de um modo geral já não tinham esse hábito constante de levar o celular para a escola a agitação que a gente costuma perceber eu acho que tem muito a ver com a limitação das relações humanas que acontecem no espaço de casa né eles passam muito tempo nas telas eles hoje brincam menos com os colegas né nas ruas né nas brincadeiras cotidianas então na escola eles querem brincar o tempo todo criança gosta de brincadeira criança gosta de interagir né e é um espaço que a gente acaba privilegiando nos horários de recreio né nos horários que eles fazem eles amam fazer educação física eles gostam de fazer tudo isso e a gente percebe que com o passar do tempo eles vão crescendo eles acabam inclusive reduzindo até as atividades físicas é por conta do uso de celulares né que é uma outra demanda que a gente tem também em relação à saúde física não só em relação à saúde mental mas assim eles vão perdendo isso porque o celular prende de uma tal maneira né como o professor Hugo falou né a questão dos algoritmos eles são feitos para isso né justamente para prender a atenção das crianças então é a agitação que a gente percebe é uma agitação normal pela necessidade pelo desejo de interagir com os outros colegas de uma forma social é mas em relação ao uso do celular eu eu como o ensino fundamental um eu não tenho essa percepção por esse olhar né é mais mesmo por conta da necessidade dessas relações humanas aí dessa interação social das crianças é você tocou num ponto aí também da questão da importância da atividade física né a obesidade é um grande dilema também atualmente e a gente sabe que a tecnologia realmente as redes sociais ela prende a atenção dos alunos é prende essas crianças e adolescentes em casa que deviam estar talvez aí nas praças né na praia na rua enfim é brincando no recreio né fazendo a sua atividade ao ar livre é desenvolvendo também aí a parte física que também é tão importante aí para a saúde não só a saúde mental é importante realmente a gente pensar nessa questão da saúde física e eu queria que você falasse Rose pra gente quais são os principais danos assim que essa dependência ao uso do celular pode causar nessas crianças e adolescentes a gente já citou alguns aqui mas se você puder falar os principais pra gente por favor até pra quem nos assiste depois talvez pais e mães mostrem o programa aí pros seus filhos pra eles também terem essa consciência né do quanto é importante ter esse limite no uso do celular a gente tem visto de um modo geral o aumento da ansiedade como a gente falou da depressão eu também atuo né eu dou aulas particulares eu tenho alunos do ensino médio do fundamental 2 o que acontece de um modo geral o relato dos pais de um modo geral é uma dificuldade de lidar com essa com essa saúde emocional dos alunos né então eu sempre costumo dizer pros meus pais quando os pais dos meus alunos quando falam olha o meu filho tá com dificuldade de se concentrar o meu filho tá muito agitado o esporte ele é fundamental quando a criança quando o adolescente quando o jovem ele é atleta quando ele faz um esporte ele vai desenvolver várias habilidades além das habilidades físicas né quando você faz um esporte você trabalha a concentração também você trabalha a sua parte emocional né o ganhar e o perder o interagir com o outro respeito ao seu adversário então o esporte ele acaba fortalecendo essa parte emocional a parte física desses alunos desses adolescentes que vão e isso é uma coisa que vai colaborar com eles quando chegarem nesses momentos aí de interação social e como lidar com isso né então muitas jovens que estão passando por situações de depressão né a gente tem até casos mais graves né de crianças e jovens que tomam remédios né que seguem algumas orientações que não são adequadas nas redes sociais quando esse aluno quando essa criança que ele faz um esporte ele consegue lidar com isso de uma forma muito mais tranquila antigamente lá na década né de 90 né década de 80 de 90 2000 a gente tinha a necessidade a gente via de um modo geral o combate às drogas né e hoje é uma coisa que não se fala tanto e aí o esporte vem de novo quando você é atleta você tem um cuidado com o seu corpo e aí olha como é que está tudo interligado né então as redes sociais o uso de celular ele vai trazer vários malefícios porque vai tirar o foco vai tirar a concentração vai fazer com que esse jovem e esse adolescente perca essa vontade de estar ali realizando as atividades físicas porque está totalmente conectado voltado e o professor usou um termo que eu uso muito é a relação passiva diante das telas né é a relação passiva as crianças as pessoas de um modo geral porque não são só as crianças os adultos também eles estão como zumbis e tem mais um detalhe os alunos eles acabam reproduzindo muito aquilo que eles veem dentro de casa também os pais estão passando muito tempo nas telas então aquelas interações que eram feitas antigamente a gente tem questões emocionais tratadas com as crianças que quando eu vou dar reunião de pais eu sempre falo com os pais vocês já abraçaram seus filhos hoje vocês já deram um beijo vocês já falaram o quanto eles são importantes porque a gente vê hoje muitas declarações de amor pela internet só que nós precisamos das declarações das relações humanas do toque físico de forma cotidiana então as telas a gente todos nós temos essa percepção escola família sociedade o quanto isso tem sido prejudicial em todas as áreas de desenvolvimento das crianças e dos adolescentes né seja na área física na área emocional como na parte cognitiva mesmo então o nosso objetivo é o que? que os alunos e as crianças se desenvolvam de forma plena nós queremos alunos que interajam com a tecnologia mas ela precisa ser direcionada ela precisa ser feita de forma inteligente então para isso que a gente está na escola para isso que os pais trabalham para que a gente consiga que o processo educacional ele aconteça sempre de forma plena e esses alunos consigam fazer suas escolhas de forma saudável que eu acho que é o maior objetivo da gente de um modo geral da sociedade dos pais da família e da escola Roberta a Rose falou aí da importância do exemplo dos pais para os seus filhos para esses alunos você concorda com isso? como é que é nessa casa você procura dar esse exemplo para os seus filhos também estar mais próxima deles nesse contato mais social para que eles também possam depois reproduzir isso na sociedade e ter esse contato cada vez mais sociável aí com seus amigos também e não só ali preso a telas como é que funciona na casa de vocês? Bom, eu concordo com o que a Rose falou porque é um efeito dominó eles só vão reproduzir aquilo que eles veem e nada melhor do que a gente demonstrar com a atitude não adianta eu falar não pode mas por que você pode? porque é a primeira coisa que eles falam porque o outro pode por que você pode e eu não? então nada melhor do que eu demonstrar com a minha atitude então o que a gente costuma fazer? Ah, cada um faz uma coisinha para a gente estar junto essa questão que a Rose citou ah, eu te amo gente, a necessidade deles ouvirem eu te amo e receber um sorriso e postar na internet é totalmente diferente ah, minha mãe minha mãe botou uma foto minha disse que me ama mas quando você olha para o lado e fala para aquela pessoa eu te amo é totalmente diferente o sentimento o toque o olhar é diferente a questão também ah, tudo bem como falou a internet também é boa é ótimo excelente ferramentas receitas para fazer junto estar junto ah, vamos fazer o que hoje? um bolo vamos vamos fazer um bolo sabe vamos fazer dar certo vamos ah, vamos jogar juntos? vamos porque também tem jogos só que aquilo tudo tem um tempo tudo tem uma hora tem um momento sabe até porque eu trabalho fora então quando a gente chega quando a gente tem para estar junto a gente tem que estar junto vamos assistir final de semana aqui em casa final de semana de filme então a gente escolhe um filme assistimos juntos sentamos conversamos aquilo que não deu para fazer durante a semana a gente se reúne no final de semana para conversar para falar ah, esqueci de falar o que aconteceu na escola o que aconteceu enfim a gente tem esses momentos que eu acho super importantes tanto para ele criar memórias momentos não tem palavras não tem como descrever a sensação de você estar fazendo isso é amor mesmo eu acredito Roberta que eu sou mãe resumindo o amor eu sou mãe a minha é pequenininha ainda mas eu também procuro já controlar um pouco essa questão do uso de telas porque apesar de serem pequenos a gente viveu a minha é aquele bebê de pandemia então a gente falava e conheceu a avó primeiramente talvez e bisavó assim pelo celular né chamadas de vídeo enfim eles já estão crescendo nesse meio digital né então a gente também eu pelo menos procuro controlar um pouquinho a gente sabe que tem hora que é difícil eu vejo aí às vezes em restaurante a pessoa quer tentar ali um tempinho só para conseguir comer e aí liga ali um desenho no celular para o filho né enfim cada um sabe das suas lutas né mas eu acho que é essa questão da gente ter ali um limite né acho que tudo na vida você tem que ter um equilíbrio nada de mais nada de menos e aí é fundamental que a família sempre esteja junto né da escola né porque nós somos seres sociais a gente precisa dessa interação né a gente precisa disso para desenvolvimento pleno né como um todo não só em relação a aprendizagem então eu acho que essa questão aí é fundamental e é muito bacana essa entrevista que hoje a gente vê essa troca positiva porque realmente é uma soma né eu vejo aqui escola governo família todo mundo em prol da melhora mesmo da educação né e do desenvolvimento das nossas crianças e adolescentes o nosso programa ele já está chegando aqui ao fim mas antes de eu terminar eu queria que o subsecretário falasse para a gente primeiro se tem aí para daqui a alguns meses vai haver alguma pesquisa para mostrar que realmente houve aí uma melhora no desempenho dos alunos em sala de aula essa proibição do celular vocês já pensam ou já tem algum planejamento nesse sentido subsecretário a gente já faz um monitoramento constante né da nível de aprendizagem dos nossos alunos né como que isso está se evoluindo então certamente qualquer análise nesse sentido a gente vai entender o impacto dessa medida também e queria finalizar aqui também um recado muito claro né que a gente tem passado uma mensagem aqui na cidade do Rio de Janeiro estudar vale a pena e que a conexão do estudante tem que ser com os estudos né essa mensagem eu acho que perpassou aqui pela fala da Roberta pela fala da Rose a gente quer que de fato os nossos carioquinhas aí eles cresçam entendendo que eles precisam ter atitudes ativas perante os dispositivos e as ferramentas digitais e não uma atitude passiva no sentido de só ser o consumidor dessas ferramentas a gente quer que eles utilizem isso a serviço dos bons projetos que eles vão desenvolver certamente eles vão ter excelentes oportunidades você falou que já existe um monitoramento aí da secretaria nesse sentido você já pode adiantar pra gente algum resultado preliminar você acha que já já está sendo positivo apesar do pouco tempo de implementação isso a gente já faz a gente tem avaliações internas né e que a gente acompanha aí a aprendizagem dos nossos estudantes nos diferentes recortes do ano e exatamente nesse período a gente está fechando o primeiro bimestre então os nossos alunos acabaram de fazer avaliações e agora a gente vai fechar a avaliação enfim os conceitos a avaliação deles até o final agora de abril a gente já vai ter um primeiro recorte aí de como que a gente começou esse ano e dos efeitos também que isso produziu na aprendizagem deles então certamente aí nas próximas semanas a gente deve ter já uma análise bem definida em relação a isso tá bem e Rose se você quiser fazer as suas considerações finais também falar pra gente se já teve alguma percepção também na melhora do desempenho dos alunos em sala de aula desde a proibição do uso de celular ah eu sou suspeita pra falar né porque minha turma é uma turma muito maravilhosa eu tenho a participação dos pais Roberta tá aí né filha dela é minha aluna também eu acho que quando a gente trabalha junto né de forma coordenada com parceria as nossas as chances de darem certo são muito maiores então sim eu tenho percebido que a gente tem tido resultados muito positivos como o professor Hugo falou nós estamos encerrando né esse período agora de avaliações as primeiras avaliações né que a gente já tá pegando já esses resultados na escola elas têm mostrado que as crianças elas estão evoluindo de uma forma assim é muito positiva né então a escrita a leitura então os resultados já começam a aparecer e as perspectivas futuras são as melhores possíveis né então sempre procurando esse equilíbrio procurando trazer o uso da internet de forma saudável né ajustável direcionada então eu acho que a gente tem aí uma perspectiva de futuro muito boa e o que a gente deseja né enquanto educadores enquanto pai enquanto família é que eles se desenvolvam que eles alcancem seus objetivos que eles possam aí ter uma vida plena e feliz é isso e Roberta também para suas considerações finais né o que você deseja aí como mãe né para esses futuros adultos né mas agora crianças adolescentes nossos alunos que eles sejam pensadores críticos que eles venham para revolucionar para somar a sociedade que eles sejam ser dispensantes amorosos que estejam ali sempre para apoiar um ao outro subir o degrau com o degrau aquele como tem um filme infantil que eu adoro ninguém fica para trás vamos todos juntos que eles sejam assim tá certo mais uma vez muito obrigada pela participação de vocês e se você quiser rever este programa ou acompanhar a programação da TV Alerje é só acessar as nossas redes sociais ou o nosso canal no YouTube TV Alerje o canal do povo até a próxima